É assim que as coisas realmente funcionam. O ataque de um porco espinho. Quando uma pessoa é atingida dessa maneira, o espinho se desprende para que fique preso em sua vítima. A ponta de cada um desses espinhos é mais afiada do que a ponta de uma seringa. Se o virmos mais de perto, veremos que ele tem essas esquemas fazendo com que o espinho não saia facilmente. Imaginador desse cachorrinho. Deixem o like e inscrevam-se para mais vídeos.